Nós temos lá hoje grandes cantores também, nós temos a Oriana, que faz parte de uma das umas freitas E eu quero aqui te agradecer em público, agradecer meu irmão Danilo, Deus me pague Danilo Olha, as vezes você não sabe, mas você sabia que o Danilo, o pai do Danilo é um dos maiores cantores de Goiás? É mesmo? Quem é o Danilo? Você não me fala um trem desse? Pois é, ele vai cobrar o jabadeiro É o Catalão Silvinho, ele é filho do Silvinho Do qual a gente teve o prazer de a gente conviver Foi, ó, foi artista que fez sucesso junto com o André Andrade, junto com as irmãs Freitas E seu pai tem um nome azelar também, tem um nome gravado na história da música Seca Verde E eu quero aqui agradecer a vocês E nós vamos trazer ele em breve aqui, nós vamos trazer ele para o lançamento do CD novo Ah, maravilha, eu quero aqui aproveitar, deixa eu vender meu peixe Vai, vai, vai Se vocês quiserem levar o João Lucas para qualquer lugar do Brasil É só entrar em contato através do 62-9601-1506 Segue eu no Instagram E pode chamar no Instagram Pode chamar no Instagram também Ajuda no Instagram, tem todas as informações É, o João Lucas, então vocês querendo levar um show bacana Que a gente vai com a produção toda, é um show bonito E quero agradecer vocês aqui mais uma vez Que Deus abençoe vocês Que continua, porque o programa é sucesso É isso aí, meu irmão Tá bom? Apenas, meu Deus Tá vendo? Apenas, meu Deus Falou bonito